Eu disse a tu que ia dar merda, eu falei pra tu, se sai daqui perto dessas negas. Eu vou dizer a verdade, aqui minha sogra, ele tava com as negas na mesa. Tava ele de dia na mesa, com as negas, no maior chamego. Eu não tava, não, eu tava o tempo todo dizendo pra ele, se sai, se sai. Tá vendo tu que dá? Pronto, agora tá aí minha sogra, querendo bater até em mim. É lógico, quer você e ele faz parede. A minha mulher tá grávida, minha sogra, não vou me envolver nesse negócio não, agora aqui não. Aqui não. Apoia ele, porque... Mas aí está uma montagem aqui, fizeram dizendo que sou eu. Devagar, minha sogra, devagar. Passa. Ai, ai. Deixa dentro, minha sogra. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Mané, tu não disse as tias me dava um apoio, mané. É esse o apoio que tu me dava, mané, dizendo que eu tava dentro com uma... Calma, calma. Mané. Vai sobrar pra mim. Tu acaba safado, né? Ela vai falar pra Izaliquinha, eu vou ter que tirar o meu... Tu já tá aí na merda, vovô, eu não posso não, vovô. Ai, tu me lasca. Tu não tá assim a gente que tá lá, que eu organizar tudo isso e tal. Tu me deixasse sair lá, foi uma pincha da porra. Vai me matar no cacete agora. É, eu disse o criatório, eu disse o criatório. Ai, ai, peraí, vovô. Calma sua faca, velho. Não fala não, que tu vai falar mais. 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 Ai. Mané. Tá agora, mané. Como é que vai ficar a minha situação? Ficou pior ainda, mané. Ficou pior ainda, mané. Ficou pior ainda, mané. Eu fui na tua onda, mané. Eu fui na tua onda, mané. Tá bom, tá bom, tá bom. Para aí. Para aí de chorar. Olha aí. Olha, mané. Olha, mané. Eu nunca mais vou na tua onda, mané. Nunca mais vou na tua onda. O senhor que me perguntou. A mané quase quebrou meus braços todos. Quase quebrou seus parceiros de cacete, mané. Ela sabia de tudo, vovô. Ela estava ali agora. Agora ela está vendo que não teve nada. Tira isso da tua cabeça. Ela disse que Valdique entrou aí e só lavou o roxo, vovô. Isso é coisa daquele safado. Foi Valdique que entrou? Ela disse que tomou banho, que comia cuscuz, que a cuscuz e a cuscuz. E o senhor acredita em quem? Diga aí. O senhor acredita em quem? Na sua velha ou em Valdique? Eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Não acredito nem nele nem nela. Não acredito nem nele, não. Vovô. Vovô. A minha sogra é uma mulher digna, vovô. Ela não merece... Ela não fez nada não com o senhor não, vovô. Oxe. Eu sei quem é Diga. Eu sei. Diga... É... É... Calma, minha sogra! Porque você faz a mesma coisa, viu? Sujeito nozinho. Fica fazendo a safadeza aí e não acredita. Porque quem faz, não acredita em quem não faz. Não é? Quantas vezes tu me fez fazer alguma coisa errada? Vê? Vê? Porque se o coelho acaba com a cabeça. Sujeito. Ela tem a coragem de dizer. Eu acredito em Deus. Minha sogra... Você não acredita. Eu acredito. Minha sogra, esse senhor, minha sogra. Eu vou dizer a senhora. Na viagem, só falava na senhora. É, eu sei. Era, era. Era. Ela não está vendo. Se alguém não está com tudo nas coisas que eu estou fazendo aqui. Oh, minha sogra. Deixa eu lhe perguntar só uma coisa aqui. Para vocês dois. Só uma coisa. Ainda existe amor nesse coração? No meu lado não existe. Existe não. Porque quem tem amor por alguém, não faz nada. Vamos fazer o seguinte, minha gente. Vamos fazer o seguinte, minha gente. Vamos fazer um voto aqui. Você vem para cá. Eu vim com vocês. Eu vim para ali. Eu vim para ali. Minha sogra, minha sogra. Já nego. Do jeito que vai. Putalha as caras. Leva ela no restaurante. E você está pensando que eu sou o quê? Que leva a restaurante para encher o bucho da otária aqui, hein? Hum. É isso mesmo? Só se fosse lá, só se fosse lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá do restaurante do meu amigo. Ali do restaurante do meu amigo, porque... Isso que é de pirogueiro. É arriscado querer me levar para comer sardinha da brasa. Sardinha da caramba. E é bom. E é muito gostoso. É. Calma, minha gente. Não. Tem qualidade. Como... Oh, minha sogra. Minha sogra. Minha... Olha. Maria Isabel já está vindo. Maria Isabel está nascendo. Essa semana que vem aí. Ela tem que ver o vovô e a vovó bem. Você... Eu vou... Meu avô. Ela não entende de nada ainda, certo? Ele vai estar tudo bem na frente da bichinha. Agora, esse velho safado. Que o jeito que vem fazendo é safadeza dele. Chegar uma hora dessa lá na porta, batendo... Não, batendo devagar, porque... Cadê ele babado? Carra nenhuma, rapaz. Carro tua boca que é o melhor que tu faz. É... É. É. Minha sogra tem razão. Minha sogra tem razão. Ela tem razão. Não era para o senhor ter feito isso. Não era para o jeito, rapaz. É. É. Chegou lá batendo, quebrando tudo. Tu sabe falar para ele. Porque eu ainda fui chegando e batei aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora, com a mulher em casa, que eu sei que ignorar essa safada. Foi. Ainda que eu vou levar. Que é uma perda. Não vai ter mais nada, mexiga. Foi, foi. E se... Olha, cadê essa coisa dos outros que tu vai se lascar. Eita, meu Deus do céu. Vamos... Vamos desculpar e vamos... Desculpar? Desculpar? Não tem muito o que revolar. Vovô, vovô. Tem a joelha na frente dela. Tem a joelha. Tem a joelha. Tem a joelha. Tem a joelha, vovô. Tem a joelha, vovô. Tem a joelha, vovô. Tem alguém culpado para perdoar? Vovô, minha sogra. Esse homem quer pedir perdão olhando nos seus olhos, minha sogra. Perdoa de gente safado. Não existe nada. Bora lá para a praia. Fazer o que dá pra... Só quente da porra desse sujeito. Só um parando. Mano branco. É, vovô. É. Deixa comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Não, calma, calma. Tu paga o clube para eu ir. Paga, paga, paga. Aquele clube de piscina. Ei. Não, não é paga. Cadê aquele dinheiro? Tá dando as queijas na rua. Eita. O que eu quero fazer, faz quem? Então pronto. Se dando para lá. Calma, minha gente. Calma. Eu vou resolver isso aí. Deixa ela. Deixa, deixa. Deixa ela. Ela está na razão dela. Eu estou com a senhora, minha sogra. Eu estou com a senhora. Isso é safadeza mesmo. Não, não. Ele ia trazer um cachorro quinto, minha sogra. Mas ele está vazendo. Ele não ia trazer um cachorro quinto. Tudo que ele não queria. Tudo? O cachorro quinto só não vai ficar. Calma, minha sogra. Pelo amor, vem cá. Vem cá. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Está na razão dela. Na frente dela eu tenho que ficar do lado dela, sabe? Você é safado, mané. Mané, você é um cara safado, mané. Você é um cara safado. Que você disse que ia me dar apoio. Você me disse que ia estar do meu lado. Quando chega lá, você está do lado dela, mané. Ei, ei. Parou, meu amor. Parou. Amigo de nós. Deixa a porra. Deixa a porra. A vida é um jogo nessa porra. A vida é um jogo. A vida é um jogo. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Diga de novo. Diga de novo. Diga de novo. Parou, parou. Parou, parou. Quanto baterinho o peito fica balançando. Parou. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ela está durinha. Ela está durinha, ela não. É não. Parou, parou. Eu vou bater. Parou. Tu está na perrinha. Tá bom. Parou, parou. Aí tem culpa essa. O senhor está brigando com ela? Claro que tem, mané. É você que faz tudo isso, mané. É claro que tem, mané. Tem não, pô. Só que tem, mané. Você é safado demais, mané. Meu Deus do céu. Eu não vou confiar mais em tu não, mané. Eu sei o que eu vou fazer. Calma, 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 calma. Eu já sei o que eu vou fazer. Deixa comigo. Ela não vai querer mais eu não, mané. Não vai querer mais não. Ela não está querendo mais não. Ela não está querendo mais não. E aí o senhor chegou. Eu disse para tu chegar batendo lá. Ah, mané. Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou para Belo Jardim. E lá vou arranjar uma namorada. Eu vou ficar com uma namorada lá em Belo Jardim. Ah, tu quer ficar lá em Belo Jardim, né? Com aquela comadre lá, né? Comadre, ela foi muito bacana com ele. Ela sabe que tu é liso? Não, ela sabe que eu sou fazendeiro, mané. É. Eita, eu nem disse a minha sogra pelo pé mesmo que foi que eu sei lá. Não sei tanta coisa. Mané, não diga nada não. Que lá em seu bilho, quando eu chegar, seu bilho vai, 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 vai me organizar lá. Deixa eu fazer o seguinte. Tu pegasse os 600 pontos que ontem tu não me deu. Hum? Me dá os 600 anos agora? Não, mané. Tem, tem, tem. Tem não, mané. Então deixa eu ir aqui na minha sogra que eu vou dizer a ela pelo pé, ver o que é. 15 pontos, 20 pontos. Não, eu quero não. Eu vou dizer a minha sogra aqui um negócio que eu vi de perto, sabe? Pode ser de pix, mané? Pode ser de pix. Não, só abre aqui. Só abre aqui, por favor. Não, eu quero na mão. Hum? Eu quero na mão. Mas pix não serve não, né? Não, porque aí, aí, aí eu vou ter rabo preso na... Não, mané. Senta aí, mané. Mané, senta aí. Abra aqui, vovô. Mané, vovô. Tu é meu nequinho, mané. Senta aí, mané. Eu sei. Cadê seu relógio aqui? Aquele dourado, o senhor disse que ia dar para nega. Hum, tô. Ah, me liguei. A nega estava de olho no seu relógio. Mas, 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 mas ela não levou, não. Senta aí mesmo. O relógio está aí. Senta aí. O relógio está bom. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu sou violento. Eu sou violento, batendo em mim. Ah, mané. Mané, isso aí é para ver como é que está o seu exercício, mané. Entendi. Se o seu braço está forte, eu não estou, mané. Entendi. Eu não vou bater em você para machucar muito. E o que eu vi, velho, na mesa ali, o seu dedinho ali. Tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui. Mané. E na câmera de Bill lá, tem uma câmera que fica lá no telhado. Só não viu, não. Não foi? Ele gravou tudo, velho. Ele gravou tudo, hein, foi, mané. Bill gravou tudo, Bill. É, ele disse a mim que tinha cama lá. Tem cama. Aí ele disse assim, ó, mané. Eu deixo essa câmera aqui para o modo de bandido. Essas coisas, né, que fica ligado. Ah, ah. Só que ele me mostrou, ele disse, Ei, tu velho safado, né, dando em cima de todo mundo aqui, né? Eu disse, é, é o meu jeito dele. Tu me manda esse vídeo e ele me mandou, sabe? Eita, mané. Aí esse vídeo para cair na mão da minha sogra é três, quatro, sabe? Mané. Aí sabe o que eu vou dizer ao senhor? A vida é um jogo, mas a gente se controla, sabe? Às vezes a violência só para que a gente entenda que esse vídeo eu vou mandar para a minha sogra pelo zap o vídeo. O vídeo eu vou mandar. Mané, mané, você é meu daqui, mané. Ajuda aí o velho, mané. Tá bom. Que você... Não, porque machucou, sabe? Só bateu muito. Desculpa aí, mané. Desculpa aí, mané. Foi sem querer. Porque quando eu tropei, eu baquei assim, mané. Sem querer, mané. Ah, tropeçou. Tropecei. Aí quando eu tropeço aqui... Ah, mané. Isso acontece. Você não faz por querer, não. Você vai cair sem querer. Entendi. Entendi. Eu vou te ajudar, você velho. Vou te ajudar. Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai.